Boa noite, mais uma vez reunidos aqui, em nossa reunião da minério, que é muito importante para todos nós, devemos saber, vamos a ata, que é o principal. Peraí Zé das Corrinhas, vamos lá, tá aqui na ata, tá aqui ó, comendador inicia falando. Então vou começar por um detalhe, detalhe, da vermelhinha prenha, diz que vai surgir mais um bacuri, faz mal, que cera, Marta, Marta, por favor, é mais uma família, cegulosa, tem muito dinheiro para dividir, ó, ó, tá aqui ó, tá dizendo. Eu vou deixar rolar essa gravidez, a vermelhinha vai parir, nem que cê já traz o tanque lá de casa, certo? A outra coisa aqui diz a pauta, uma pauta diz, é muito importante, imperador fala e continua suas ideias e os outros ouvem. olha, o filho de Red vai nascer e ainda o pior é que vai ter mais dois, vou fazer o DNA da camelódroma, aquela tal que, aquela lourinha muito simpática, aquela menina que vende bijuteria, vende um monte, ela pode vender meus brilhantes lá, quem sabe um dia não, botar no camelô todos os brilhantes que eu tenho, todos os diamantes, ela vai ficar rica não, deixa a camelódroma, mas eu vou aceitar o DNA pra provar, se for minha filha tamo junto, se não for, tá, Marta, para, vai levantar da cadeira, não, fique sentada, fique sentada, menina, tem dinheiro pra todo mundo, até pro Zé Biscoito aqui do lado, seu amigo, seu irmão usa um cara, tá aqui na palca, o Zé Biscoito aqui do Zé Biscoito, A Imperadora ainda continua falando, isso, tá, encheram o cara de entrada pra todo mundo, olha, tem dinheiro pra ter o que estão dizendo, eu vou agora, eu quero declarar a última coisa, vou pedir a minha sweet child ontem, em casamento, Marta me ensinou que ciracides que é fino, antes eu dava cada catarrada que não era mole, isso, minha sweet child se vem aquele cabeçudo lá que toda hora ela traz, que homem tem uma cabeça enorme, bata a orelhinha assim, diabinho, e diz que é namorado dela, eu vou trazer minhas sweet child, isso aí, um beijo a todos, vão com Deus meus filhos, a todos vocês.